Oi, eu sou Marcos do Vale, produtor musical, e vamos falar um pouco dessa questão de ser avaliado dentro do estúdio. Como que é a minha reação quando alguém chega aqui e ela quer simplesmente mostrar a voz dela, quer mostrar a música dela, que eu dei uma opinião. Gente, essa situação é uma das mais difíceis que o produtor, dono de estúdio, que trabalha com comércio de prestação de serviços, que esse é o que nós fazemos na verdade. Somos artistas também, mas temos um comércio, temos um trabalho que nos sustenta, então é uma coisa muito delicada. Por um acaso, você já chegou numa loja de esportes e o vendedor falou assim pra você, olha, o que você tá fazendo aqui? Você não tem cara de esportista? Você não tem corpo de esportista? Nossa loja não tem nenhum produto pra oferecer pra você. Então, quando alguém chega aqui pro estúdio e de repente a pessoa não canta bem, não compõe bem, não está preparada pra gravar, eu jamais me comportaria como um comerciante que eu sou, como um dono de estúdio que eu sou, jamais eu posso dizer pra essa pessoa, olha, desculpe, o meu estúdio não é pra você, tá? A não ser que eu fosse um produtor famoso, milionário, que o mundo inteiro me procurasse e eu não estivesse precisando trabalhar. Então, quem é que vai avaliar você? Você vai pedir pra sua mãe, pro seu pai, pro seu namorado, também não são as pessoas ideais, porque também existe uma ligação afetiva, as pessoas também têm medo de magoar você e às vezes de mãe pra filho tem aquela coisa que o filho pode cantar horrivelmente, a mãe vai achar bonito, né? Então, pessoas próximas, pessoas da família, pessoas conhecidas, também não pergunte se você canta bem. Hoje nós temos um termômetro muito sincero, mais sincero do que eu, mais sincero que o seu pai e a sua mãe, chamado internet. Ou seja, você não vai saber se o seu trabalho é aceito ou não se você não fizer o teste da internet, gravar alguma coisa e postar na internet. Porque ali, gente, as pessoas não têm filtro. Eu sei que é uma coisa muito ruim hoje, essa questão das pessoas não terem filtro na internet. Escreve lá, lixo, não faz isso não, meu amigo, etc. Essas coisas, né? Mas, ao mesmo tempo, existem os elogios e também, claro, na hora que você for ver os elogios lá na internet, também não leve em consideração o elogio da sua namorada, do seu namorado, da sua mãe, tá? Também, os elogios de internet também, de pessoas conhecidas, não vale a pena, tá? Então, você testa. Esse é o caminho. Dê a cara, a tapa. Coloca a sua... Grava a sua música, coloca na internet e veja o termômetro. Quer dizer, se você tem aí a maioria das pessoas que não te conhece, que não tem nenhum compromisso com você, essas pessoas te elogiando, elogiando muito mais do que criticando, porque críticas vão ter, a média de curtidas para descurtidas de bons artistas é de 99% de curtidas para 1% de descurtidas. Essa é a média. Você pode pegar qualquer cantor famoso, qualquer artista famoso que posta suas músicas na internet, você vai ver que é mais ou menos isso que é a média de avaliação dos artistas que já são aceitos. 1% de rejeição, tá? Agora, se você posta uma coisa, tem 50% de rejeição, ou a música não é para você, ou você precisa melhorar. Nós vivemos em tempos que, às vezes, nem mesmo os professores de canto se veem no direito de dizer que você não canta. Eu já fui professor de música e, sim, lamentavelmente, eu já fui esse cara com esse sincericídio de dizer para o aluno, cara, música não é para você. Eu já disse isso para umas 5, 6 pessoas. Já disse isso para mãe de alunos. Falar, olha, não traga mais o seu filho aqui porque não está estudando, música não é para ele. São inimigos que eu fiz para sempre e eu não quero passar por isso de novo. Tá? Hoje eu não dou mais aulas, eu só trabalho com estúdio de gravação. Mas faça isso. Venha, grave sua música, coloca na internet, faz o termômetro, veja a porcentagem de rejeição. E aí você vai saber se você tem jeito para a música, se a sua música é boa, se a sua voz é boa. Tá? É isso daí. Então é isso. Me coloco à disposição para gravar, para você fazer o seu teste na internet. Qualquer coisa é só me procurar. E estamos aí à disposição de vocês. Tá bom? Valeu, gente! Tchau, gente!